Atenção jurisdicionado, com a disponibilização de mais uma ferramenta ao sistema de processo eletrônico do TCE Acre, a partir do dia 2 de março de 2020, as defesas e juntadas aos processos eletrônicos somente serão recebidas de forma eletrônica. Os processos eletrônicos possuem apenas 6 dígitos de identificação. No site do TCE, no portal do gestor, você tem a disponibilidade de vários serviços. Em se tratando de processo eletrônico, é possível acessar as comunicações processuais, fazer defesas, solicitar prorrogação de prazos e enviar petições. Tudo de forma eletrônica.